Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar, seremos 16. Vamos lá, estão me ouvindo agora? Vocês devem estar imaginando o que decidiu este paredão. Será que foi alguma coisa que você disse? Será que foi alguma coisa que você fez? Olha que interessante, na primeira semana possível, já temos um morador da casa de vidro correndo o risco de ir embora. Uma pessoa que trouxe tanta informação aqui de fora, não soube aproveitar? Os outros dois emparedados, sendo camarotes, trouxeram muita coisa de fora também. Uma carreira de sucesso, seguidores nas redes sociais. Mas uma coisa eu posso garantir, você sai pelo que rolou aí dentro. Quem entra no BBB é como um livro zerado, com as páginas em branco, e começa a escrever sua história. Cada um escreve a sua a cada prova, a cada festa, a cada voto, a cada conversa, a cada atitude, a cada dia. A gente aqui só acompanha. A maioria do público nem conhece a sua história de vida, viu um pouquinho no seu perfil de apresentação, mas teve a chance de te ver mesmo. Foi no BBB. Então pode ter uma história linda aqui fora, pode ser uma pessoa incrível, uma pessoa de tantas conquistas. Não interessa. Não é sobre o seu potencial, os seus amigos, a sua força na vida. É apenas sobre esses poucos dias vividos aí. Não adianta dizer, as pessoas que me conhecem lá fora sabem que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aqui fora. Mas e aí dentro? A história que você escreveu dentro dessa casa foi de encher os olhos de todo mundo? Quando você escreve as suas páginas no livro do BBB, você se arrisca. Pode escrever histórias lindas. Pode escrever histórias das quais você vai se arrepender. Não tem jeito. A única maneira de não correr esse risco é não escrever. Então pensa aí. O que será que você fez para ir embora? E se eu disser que foi aquilo que você não fez? Talvez se você tivesse mais tempo, a gente sabe que você poderia ter feito muito mais. Mas o tempo acabou. E essa votação na internet deixou uma mensagem bem clara. O povo quer ver história. Quem sai hoje é você, Bruna. Estou bem, estou bem, estou bem. Estou bem. Estou bem, estou bem. Minha, fica bem. Fica bem. Eu vou ficar bem. Tá? Estou tranquila. Estou tranquila. Estou bem, estou bem. Estou bem, não fiquem tristes, não fiquem tristes. Estou bem, não fiquem tristes, não fiquem tristes, não fiquem tristes. Estou bem, não fiquem tristes. Estou bem, não fiquem tristes, não fiquem tristes. Estou bem, 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 não fiquem tristes.